Carudo furtou residência e ameaçou clientes de um bar que lhe quebraram o nariz. Acompanhe esta reportagem até o final e siga a Rádio TV Guará no Facebook, YouTube, site oficial e baixe nosso aplicativo. Nós estamos na madrugada desta sexta, do dia 9 para dia 10 de março, aqui no Hospital Regional de Guaraqueçaba, onde foi trazido para cá um humilhante muito conhecido de Guaraqueçaba, que é o Edinaldo do Carmo Peniche, conhecido como Carudo. Ele que já havia sido preso no dia 27 de fevereiro e foi solto já no dia 28, volta a cometer delitos em Guaraqueçaba. Esta sexta-feira, a Polícia Militar de Guaraqueçaba foi acionada por uma situação de ameaça. Carudo, como é conhecido, estava em um estabelecimento comercial da região ameaçando os clientes. A partir daí, a ocorrência tomou outros desdobramentos e acabou numa situação de flagrante por furtos. Nós vamos conversar agora com o soldado Stiglitz, do 9º Batalhão de Polícia Militar, que está lotado no destacamento de Polícia de Guaraqueçaba. Então, a princípio, essa situação foi uma situação que chegou para nós através do 190, uma situação de ameaça que estaria ocorrendo num bar, onde o indivíduo estaria ameaçando diversas pessoas ali que estavam naquele local. E após a chegada da equipe no ambiente ali, foi nos relatado que este indivíduo aí, que já é conhecido da população por atos de furto, de que o indivíduo teria deixado um notebook, deixado carregando dentro do bar. E foi verificado esse notebook, o mesmo confirmou que seria dele o notebook e que o notebook seria presente da sua mãe. Neste momento ali da abordagem ali no bar, o outro parceiro da nossa equipe, o soldado Barreto, recebeu a informação de que uma residência havia sido furtada. E dentre os objetos aí que foram furtados, estava ele um notebook. Aí a gente encaminhou o autor, juntamente com o notebook, até a vítima, para reconhecimento ali dos produtos. E o autor confirmou que teria praticado mesmo aquele crime. Então, soldado, há informação também de que ele havia sido agredido por populares já no bar. Em virtude dessas ameaças, houve uma reação da população, né? Ele estava já machucado no estabelecimento. Sim, com a chegada da equipe no local aí, o mesmo já se encontrava ali um pouco machucado. Aparentemente, a princípio, estava com um corte no nariz. E por esse motivo aí, a equipe, antes de realizar o encaminhamento para a delegacia de Antonina, trouxe ele até o hospital aqui da cidade, para ser feito atendimento médico. E foi constatado aí que o indivíduo estava com o nariz quebrado. Agora, uma situação lamentável, porque, pessoal, o Carudo, como é conhecido, ele tem nada menos que 15 boletins de ocorrência, foi preso em flagrante, como nós falamos, no último dia 27 de fevereiro, com imagens de câmeras de segurança. Ele mesmo confessou que havia furtado uma série de coisas de dentro do supermercado da região. Foi encaminhado em flagrante para o departamento prisional de Paranaguá. Foi, em menos de 24 horas, solto pela justiça. Ele que já estava num sistema de condicional, com algumas condições para estar transitando. E, segundo, o alvará de soltura deste dia 28, muito recente, menos de 10 dias, ele deveria estar em casa, ele não poderia nem estar na rua, deveria estar agora fazendo uso de tornozeleira para monitoramento. E o que nós vimos é um total descumprimento da parte dele, além de cometer novos delitos, né, pessoal? Então, nessa situação aí desse indivíduo, vai ser encaminhado para a delegacia de Antonina e ser feito flagrante por furto majorado. Só explicando ali o furto majorado, é porque ele já tem uma situação de flagrante recente e agora retorna. Muito obrigada. Soldado, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar agindo rapidamente. Você vê aí a segurança da vítima. Chegou em casa do trabalho, se deparou com a casa totalmente revirada. Nós vamos continuar falando sobre isso. Agora os policiais vão encaminhar. O meliante vai sair aqui do Hospital Regional de Guaraqueçaba e em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Antonina, que fica a 90 quilômetros da sede. Um longo percurso por estrada de chão que leva aproximadamente 3 horas. E de lá ele segue novamente para o Departamento Policial de Paranaguá. Meus parabéns à Polícia Militar e boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Então, a vítima que não quis gravar entrevista até por questões de retaliação no meliante, porque depois eles saem, eles mesmos já agem com a certeza da impunidade. Eles são presos hoje e antes mesmo, às vezes, de que a polícia volte para a sede de Guaraqueçaba, eles retornam via mar de Paranaguá. A vítima relata que chegou em casa do trabalho, já cansada, não viu nenhum sinal de arrombamento, mas ao chegar no quarto, se deparou com tudo revirado, tudo uma bagunça, e sentiu falta, então, dos pertences. Um notebook, um tênis e uma mochila. E também, com a ausência de R$ 50,00 em dinheiro. Muito que provável que o dinheiro já havia sido gasto com bebidas no próprio estabelecimento comercial. O interessante é que o notebook estava no bar, mas os demais pertences estavam na mesma residência, onde foram encontrados os flagrantes da vez passada, os produtos de furto do mercado. Então, ele comete esses furtos e leva para casa onde ele reside. Esperamos que, dessa vez, a justiça mantenha, pelo menos, um tempinho a mais, esse meliante fora de circulação, pois já é notório que ele é reincidente e que ele precisa ter aí um tempinho a mais para refletir nas suas atitudes. Edinaldo do Carmo Peniche, que já tem, com este agora, 15 ocorrências, Dentre eles, vias de fato, porte ilegal de arma, porte de drogas, ameaça, furto qualificado e outras situações. Jornalista Helene Laufer, para a Rádio TV Guará e também QAP Litoral Notícia. Você está ouvindo a Rádio TV Guará. Helene Laufer, a voz de Guaraquiçaba.